Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Mida Tem Lata. Depois de um rol de saldos da Zara, um rol de saldos mais improvável com cuecas e sutiãs à mistura e também de um vídeo em que vos mostrei as minhas compras de roupa de nova coleção. Desta vez trago-vos um vídeo sobre acessórios. Como vocês sabem ou não, eu nesta altura do ano faço sempre uma espécie de ronda pelas principais lojas e acabei por trazer algumas coisas que quero muito partilhar com vocês. Portanto, se querem descobrir tudo, venham daí! Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu sou mega fã de acessórios e que não consigo de todo sair de casa sem o meu relógio, nem os meus brincos, é como se sentisse meio despida. Mas ok, com o relógio não é assim tão grave, eu acho que é mesmo um hábito que os brincos sim. Sinto-me tipo que me falta alguma peça de roupa essencial, estão a ver? Portanto, é mesmo complicado quando isso acontece. Aliás, isso já me aconteceu e eu tive que passar por uma loja para comprar um par de brincos. Portanto, só para vocês verem o quão grave isto é. Mas os acessórios para mim são uma peça essencial. Eu sou muito uma pessoa que uso looks neutros, também há dias em que de facto uso mais cores e padrões. Mas na maioria dos dias é muito aquele look de tons neutros, os jeans, ganga, por aí. Portanto, é nos acessórios que eu invisto mais. Ou é nos acessórios que eu consigo criar um look diferente. Portanto, para mim faz todo o sentido ter uma boa coleção de acessórios. Todos os anos há alguns que eu me vou desfazendo porque já são muito velhinhos, outros que já estão assim mais feios no que lhes respeita a bijuteria. Portanto, eu tenho aqui algumas coisas para vos mostrar. Vou começar pela Parfois, que foi onde eu fiz mais compras. É uma das minhas lojas da eleição. As minhas primeiras compras por lá foram brincos, nomeadamente estes que eu tenho aqui colocados. E é por estes mesmos que eu vou começar. Eu ando numa vibe de brincos mais simples, pequenos, minimalistas. Até porque, e eu não sei se confessei isto aqui no canal já ou não, mas vou ser totalmente honesta com vocês. Não é só por uma questão de me apetecer, mas também por uma questão de necessidade. porque este furo da minha orelha esquerda, eu tive uma ferida há uns anos. O furo nunca mais voltou ao sítio, portanto, está um furo bastante largo e que, sinceramente, se alguém passou por isto, diga-me, mas eu acho que isto só vai ficar como eu quero com a cirurgia. Ele não está muito bonito, portanto, eu tento sempre usar brincos que tapem mais agora o furo. Este, por exemplo, a pecinha não fica mesmo no topo do brinco, fica assim a meio e, portanto, ele fica mais escondido. E, pronto, agora tenho tentado escolher coisas menos pesadas, coisas que também sejam assim mais minimalistas, que eu sempre usei, mas também tinha os outros um bocadinho mais tchanã, que não tenho usados e, então, pronto. Explicações à parte, então, estes são os brincos que eu tenho gostado de usar mais. Eles são, assim, não são bem redondos, eles, basicamente, têm uma linha dourada e, depois, o fundo é branco, assim, um pérola. Eles são muito, muito xis, custaram 3,99 e é o primeiro par de brincos que eu tenho para partilhar, faltam mais dois. O outro par são estes aqui. Este formato de brincos, a Parflat tem vários e eu gosto imenso porque são brincos leves que ficam bem com looks mais simples, com looks mais arrojados, portanto, são muito versáteis e estes aqui eu, por acaso, ainda não tinha porque os que eu tenho têm também este formato aqui de cima, sim, mas, depois, embaixo, é uma bolinha. Aqui é uma forma redonda, mas não é tão cheia, não é uma bola. Portanto, é diferente. Eles são brancos e dourados, custaram também 3,99 e estou ansiosa para usá-los, sim, eles ainda continuam aqui. O terceiro e último par de brincos deste haul, e que também é da Parfois, é este pack aqui, que, na verdade, eu decidi escolhê-lo porque também gostei muito, muito dos tons. Em cima, ele tem um coração dourado muito pequenino, depois uma bola dourada com textura e, no final, brinco assim redondo, muito do género deste, mas mais pequeno, mas é muito parecido. E eu comprei este pack a pensar mais nesta orelha aqui porque eu tenho dois furos aqui, não sei se vocês... Já tinha portado isto com vocês ou se vocês sabiam, mas eu tenho dois aqui em cima deste. E, portanto, eu pensei que este pack aqui, este conjunto 3, iria ficar super giro pela orelha em cima. Acho que ia ficar muito giro deste lado, só tenho um. Eu estou muito contente com as minhas 3 aquisições de brincos. Acho que são super, super gires. Se bem que aqui é um pack de 3, na verdade, e que custou 4,99, portanto, um preço também bastante acessível. E agora, fico à espera que me digam qual é o vosso mudo de brincos e se não mais numa de prateado ou dourado. Eu estou a time dourado neste momento e eu rodeava brincos dourados, portanto, contem-me tudo aqui em baixo nos comentários. As duas próximas coisas que tenho para vos mostrar também da Parfois são duas malas. Uma delas, eu confesso que andava a namorá-la desde a altura de Natal e não comprei porque, para já, pode ser que venha calhar a Arte de Natal, mas não aconteceu, ninguém me ofereceu. E, em segundo lugar, porque podiam aparecer outras malas de nova coleção que achassem mais giras e, portanto, eu quis esperar. E sim, pessoal, além de uma viciada em brincos, eu também tenho um vício por malas, mas, tal como acontece nos brincos, eu uso tudo aquilo que tenho. Eu não sou aquela pessoa que acumula e que mete num lado. Eu vou mesmo usando tudo. E a mala de que eu vos estou a falar é, então, esta aqui. Eu gosto mesmo muito, muito dela. Eu não tinha nenhuma mala neste formato e ela é, assim, preta com um padrão meio cobra. Ela está disponível também noutras duas cores. Uma delas é verde, assim, um verde seco, também com este padrão, e outra é prateada, assim, cheia de brilho. Mas o preto fica bem com tudo, a verdade é esta. E ela não é, assim, muito grande, mas serve para aquilo que eu quero. Portanto, carteira, telemóvel, chaves do carro, batom, que isso há lenços, não é? Porque andamos em época de constipações. E pronto, ela contém os pormenores da dourado, como podem ver aqui, nesta parte. Por dentro é assim, tem aqui um bolsinho e da parte de trás também tem este bolsinho aqui, o que também é ótimo. Depois traz, então, a alcinha para colocar aqui nas laterais. Foi R$17,99 e está dentro dos preços da marca, embora seja uma mala mais pequena, mas lá está. O formato conquistou-me completamente e para quem procura uma mala, assim, diferente, mas que seja pequena e que sirva para o fim de semana e que se adapta várias situações, esta aqui é uma bela sugestão. A outra mala que vos trago, na verdade, não foi uma compra minha, foi um presente de Natal, mas que já veio assim bem atrasada e é uma compra de nova coleção. E eu já tinha visto esta mala e gostei bastante dela, daí eu queria trazê-la para este vídeo. Estou a falar, então, desta malinha aqui, que eu acho super, super gira. Eu, quando a vi em loja, ela conquistou-me totalmente pela cor, que é, assim, este laranja escuro. Tem, assim, este cito, assim, meio camurça, estão a ver, a imitar. Esta mala também estava disponível num outro tipo de material e com padrão de igreja, assim, uns tons camélicas, tem e preto. E, pronto, a minha colega e amiga, Sara, ofereceu-me, então, esta aqui. Eu fiquei super contente porque ela tirou umas dúvidas, se eu tivesse dúvidas de qual devia comprar, caso fosse comprar, pronto, acabou. Não tenho nada neste tipo de tons, portanto, acho que é uma mala que se adapta muito bem, mesmo para esta altura, porque é um toleira, já assim, escuro, portanto, dá para o inverno. Também vai dar para a primavera e ela é mesmo muito, muito gira. Eu, por acaso, não tinha aqui o preço dela, mas eu acho que na altura em que a vi, ou era R$22,95, ou R$25,95, não tenho a certeza, mas vou tentar encontrar o link e colocar aqui na caixa de descrição. E, pronto, ela tem esta alça, assim, com nós, que eu acho super gira. E, depois, tem também uma alça mais comprida, que há de estar alguns aqui. Aqui está ela. E é mesmo muito gira. Em que sim, ela está dividida em duas partes, vocês podem usar esta parte da mala, esta parte aqui também, portanto, é uma mala bastante espaçosa e que eu acho mesmo mega, mega gira. Portanto, obrigada à minha amiga, já agora, porque esta prenda não entrou no vídeo de presentes de Natal, mas eu também gostei muito. Também pensei pela Strativarius, onde trouxe duas coisas. Uma delas foi este pack aqui de três scrunchies. Eu ando muito viciada neste tipo de acessórios. Quem viu uma haul de nova coleção, há de ter reparado que eu comprei uma coisa assim do género, mas lisa e num tecido meio sim na H&M. E como o que eu tinha era liso, eu vi este pack assim às bolinhas. E gostei mesmo muito. Ainda por cima traz este em preto, que fica sempre bem, preto com bolinhas brancas. Este azul bebé, que comei com as bolas brancas. E este rosa velho. Custou R$5,99 e pronto, foi assim uma das coisas que me conquistou na parte das histórias da Strativarius, que na verdade também tem muita variedade. E pronto, mas falta uma coisa. Pessoal, era muito pouco provável este vídeo acabar e eu não trazer uma boina, certo? Porque vocês têm reparado que eu tenho usado imenso, tanto pelas minhas fotos no Instagram, eu acho que só tenho tido fotos no Instagram, praticamente com boina, tenho usado mesmo muito. Eu tenho uma coleção de quatro, e agora junta-se este grupo mais uma. Estou a falar desta aqui. E eu gostei dela pelo tom. Eu ando muito fã deste tipo de verde, assim, este verde escuro, seco. É algo que eu gosto muito, neste momento eu adoro este tipo de tecido. Não é preciso explicar muito bem, mas assenta bem na cabeça. Eu sinto que quando as bolas têm tecidos muito duros, depois a forma como assenta não fica tão bonita e assim mais maleável, a minha agrada muito mais. Portanto, eu trouxe esta aqui da Strativarius por R$12,99. E eu acho que mais uma vez é aquele tipo de acessórios que em looks mais simples vai dar ali assim um up, por assim dizer. E portanto, eu tenho apostado muito nisto. Por último, mas não menos importante, trago uma coisa da nossa querida Primark. Quem passa por lá sabe que eles têm imensos acessórios. Portanto, não é tão fácil escolher assim. Mas eu escolhi também uma bandelete para adicionar à minha coleção. São duas coisas que eu tenho usado muito, boinas e bandelete. Foi esta aqui. Assim, num tom meio caramelo. Ela é assim brilhante, mas isto não é bem dourado. É mesmo um camel, um caramelo. Ela fica muito bem. Isto porque, quando eu vou às lojas experimentar, há bandeletes que ou malejam aqui nesta zona por trás das orelhas ou não acentam muito bem na cabeça ou ficam com aquele nó por cima demasiado alto e eu não gosto de ver. Portanto, esta aqui foi uma ótima aquisição porque não faz nada disso. E custou apenas 3€. Portanto, o bandelete de 3€, ótimo. Ainda por cima, são bonitas. Ficam bem. Portanto, o que é que nós podemos pedir mais? Conquistou o meu coração. Este vídeo chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer as minhas novas aquisições de acessórios. Fico agora à espera que me contem aqui em baixo nos comentários qual foi a vossa favorita com o que é que vocês não conseguem viver sem. Ou seja, eu não consigo viver sem brincos. No que diz respeito a acessórios. Agora, fico à espera que vocês completem a frase aqui em baixo nos comentários. No que diz respeito a acessórios também, pessoal. Fico à espera de descobrir tudo. Vamos ver o que é que a maioria das pessoas diz. Se gostaram deste vídeo, coloquem um gosto. Não se esqueçam de subscrever ao canal. E, pessoal, já agora já somos mais de 33 mil subscritores por aqui. Mais de 33 mil pessoas que acompanham o canal. Fico mesmo contente de coração. Portanto, vamos continuar juntos. Se gostarem deste vídeo, então coloquem um gosto. E vemos no próximo vídeo. Tchau! Mua! Música 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 Música